diante aí das perguntas que foram feitas. Essa decisão política, doutor Rodolfo, em relação à questão da fronteira, nós colocamos aí em relação à questão das fronteiras, onde entra o armamento, basicamente, da Polônia e da Romênia, pelo menos o maior volume de armamentos, nós imaginamos que entrem, nesse momento, por essas fronteiras, uma vez que é complicado entrar pelo Mar Negro e também é complicada a questão da superioridade aérea russa. Ela seria só com o objetivo de evitar uma exacerbação do conflito ou um conflito, um choque direto com a OTAN, na sua opinião, ou ela também seria em decorrência de uma decisão política estratégica, no sentido de tentar exaurir os recursos dos países europeus, seja nos aspectos das munições, seja nos aspectos do encarecimento da energia, ou de buscar eventuais fissuras na própria aliança que pudessem levar a algum tipo de ruptura, efetivamente, dentro da União Europeia, ou dentro da própria aliança atlântica. Qual é, na sua opinião, o maior óbvio, se sob o ponto de vista político, para que os russos não interrompam esse fluxo de armamento? É evitar um conflito com a OTAN ou tentar levar essa aliança e a aliança europeia, política, não militar, a algum tipo de situação de ruptura? Eles têm as condições materiais para fazer isso, na sua opinião? É uma pergunta excelente. São dos dois fatores conjugados, mas o primeiro que você falou, decisão política para evitar escalada com a OTAN, ele é prevalente em relação ao segundo. O segundo acaba tendo correlação com uma decisão, com a primeira decisão, que é evitar uma escalada. Como deseja-se evitar uma escalada, fundamentalmente, busca-se outro meio de gerar fissuras na OTAN em função da guerra energética. O que acontece? Há ataques ao fluxo de abastecimento, há ataques, mas são em áreas ou do sul ou centrais da Ucrânia. Você não vê muitos ataques à infraestrutura logística em Lviv, em Ternopil e em outras regiões da Ucrânia Ocidental, em Ivanovo, você não vê justamente em que são áreas fronteiriças com a Polônia. E que, fundamentalmente, esse abastecimento se dá muito através dos aeroportos romenos e dos aeroportos poloneses. E o abastecimento se dá através de caminhões, que cruzam a fronteira através de madrugada ou até mesmo camuflados por ajuda humanitária. Então, o temor de um ataque, por exemplo, a um comboio de ajuda humanitária, em que esteja com uma grande quantidade de armamento, gere uma condenação mundial, uma escalada do conflito, gera essa contenção em relação ao ataque ao fluxo de abastecimento. Você falou da questão da superioridade aérea. A gente escreveu um artigo que foi publicado também no História Militar em Debate, que a Rússia, diante de quatro gradações, que nós temos, digamos, a supremacia aérea total, a supremacia aérea de área e a superioridade aérea, ela só conseguiu atingir a superioridade aérea em relação a determinadas áreas do teatro de operações. Ela nunca atingiu a supremacia aérea total. Aí vai me perguntar por quê? Primeiro, fundamentalmente, uma decisão também política de limitação do uso da VKS, a Força Aérea Aeroespacial Russa. Basicamente, utilizando muito aeronave de Surrai 25 SM2 de apoio aéreo do Cerrado, o Surrai 34, né, e o Camovo 52. Talvez por uma decisão também estratégica de manter o máximo de incolumidade dos seus, dos seus aeronaves de superioridade aérea para o eventual conflito com a OTAN. daí o uso muito esporádico do Surrai 35, Surrai SM2, né, Surrai 30, perdão, SM2, e o MiG 31 fundamentalmente atacando também de forma esporádica através de ataques de longo alcance, com missões de cruzeiro de longo alcance. Então, mas por que isso? Volto a falar a capacidade de integração em uma rede de C4I pelo sistema de defesa aérea da Ucrânia. O sistema de defesa aérea da Ucrânia, repito, era o segundo maior da Europa, depois da Rússia. Eram 16 brigadas de S-300P. Aí eu tive um comentário uma vez que eu vi no grupo de WhatsApp, Rogério, falando que era sucata soviética. Então, não conhecem o complexo industrial militar ucraniano pré-guerra, herdado da União Soviética. Não conhecem, porque falar isso é um verdadeiro absurdo. Todos, todas as centenas de lançadores, centenas de lançadores de S-300P ucranianos tiveram seus radares modernizados, fundamentalmente, a data de detecção de alvo e iluminação, o 6N-36. E, junto com essas centenas de lançadores, tinha milhares de mísseis. Outro ponto, Bucky Mek-1, centenas de lançadores de Bucky Mek-1, centenas de Estrela-10, centenas de Ossa modernizados, fora milhares de Manpads, Stinger. Então, era uma defesa aérea absurda, muito alta, formidável, tanto defesa aérea de ponta, quanto defesa aérea de área. E, consequentemente, a Rússia, ela foi, houve fortes críticas a esse respeito, né, de algumas analistas militares, ela não tinha um inventário suficiente para sistemas antirradiação, de supressão de defesa aérea, dependendo, portanto, muito de ataques de longo alcance, ataques de artilharia ou de mísseis de cruzeiro. Para vocês terem ideia, a destruição significativa dessa malha de defesa aérea aconteceu de agosto para frente, com os drones kamikaze. E agora ganhou uma escalada muito alta em setembro e outubro, com a destruição de praticamente quase todo o inventário de S-300P, com o Lancet, o drone kamikaze Lancet. Justamente, porque é um meio muito mais barato de você suprimir as defesas aéreas do que ataques ainda que furtivos, né, por parte da força aérea espacial. Então, essa demora na ausência de supremacia aérea, ela definiu também muito do porquê esse fluxo de abastecimento também não foi devidamente cortado nas áreas centrais e sul. Mas não houve esses ataques na área ocidental, justamente por uma decisão política de evitar uma escalada do conflito. Porque a verdade é essa, a Rússia não imaginava que 54 bilhões de dólares em armas haveria desde fevereiro para a Ucrânia. Não imaginava que a OTAN apostaria tanto nesse conflito, inclusive empregando dezenas de milhares de combatentes travestidos de... não.